É possível dizer que há uma voz literária forte e cada vez mais variada no Brasil. Há quem diga que no início da nossa história literária, ela estaria muito vinculada a uma realidade bastante estrangeirada. Depois, enveredou para ênfase nos discursos nacionais. Hoje, nossa literatura é, antes de tudo, uma face expressiva de nosso multifacetado espelho nacional. Se a literatura brasileira dialoga com o nosso cotidiano, ela não é produto de seu contexto. Ajuda antes a produzir o país que hoje chamamos de Brasil. Eu convidei um super especialista para falar sobre esse assunto. Silviano Santiago é escritor premiado e acaba de ganhar o prestigioso prêmio literário Oceanos. Crítico literário dos mais respeitados, ele é curador, ensaísta e professor. Fez doutorado na Sorbonne e foi pesquisador e professor visitante numa série de universidades norte-americanas, latino-americanas e europeias. Atualmente, é professor emérito na Universidade Federal Fluminense. Silviano, muito obrigada pela sua presença aqui nesse programa. Agradeço eu. Bom, vamos então direto aqui. Uma vez que eu estou conversando com um dos críticos mais importantes e reconhecidos no Brasil e no exterior também, eu gostaria de te perguntar, começar essa conversa sobre qual o local da literatura brasileira no cenário internacional. Ela tem um lugar? Se ela tem um lugar ou não, seria possível comentar um pouquinho? Claro, com o maior prazer. Quer dizer, eu não diria que ela tem um lugar. Ela tem de conquistar um lugar. E ela tem de conquistar um lugar porque a literatura brasileira, ou qualquer literatura de país colonial, ela chega tarde, muito tarde, à cultura ocidental. Quer dizer, a instituição literatura é uma instituição greco-latina. E, portanto, quando o Brasil, em 1500, por assim dizer, é introduzido a ela pela conquista lusitana, ela está de fronte a uma instituição, ainda sem se dar conta disso, ela está de fronte de uma instituição que já tem dois milênios. Então, todo o processo de colonização do Brasil, basicamente, trabalha com vistas à introdução desta futura nação, Brasil, na civilização ocidental. Então, nós só chegamos, realmente, a fazer literatura a partir do século XVIII, como demonstrou o professor Antônio Cândido. Essa literatura, portanto, é uma literatura que quer conquistar lugar porque ela é marginal, por definição, ela é marginal à civilização ocidental. Então, eu queria retomar esse tema, propriamente, nos seus livros, é muito clara a crítica ao eurocentrismo, não só da nossa literatura, como da nossa crítica literária. Não só ao eurocentrismo, mas também, eu acho que são os seus trabalhos que retomam esse lugar pós-colonial da nossa literatura. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Quer dizer, quando a produção literária brasileira é vista da perspectiva histórica ou teórica europeia, ela é vista, naturalmente, a partir de preconceitos. E esses preconceitos, eles se estabelecem, sobretudo, a partir de dois conceitos fixos, nítidos, muito fortes e pouco igualitários. São os conceitos de fonte e de influência. José de Alencar, por exemplo, século XIX. Então, desde o ponto de vista eurocêntrico, José de Alencar não descobriu o índio como personagem da literatura. Ele foi a uma fonte. A fonte é simplesmente aquela fonte literária que constitui o indígena como personagem de literatura. Então, o que eu vou dizer na minha leitura? Ele é influenciado por Rousseau e por Chateaubriand. Quer dizer, você já vê que há uma minimização do talento de José de Alencar. Eles não são capazes de descobrir que a grande conquista literária de José de Alencar e o que o torna pós-colonial é que ele é o primeiro a escrever no Brasil uma literatura que é híbrida. Essa qualidade híbrida da língua portuguesa, esse hibridismo, é que é uma maneira de você entrar pela porta dos fundos da cultura ocidental e, ao mesmo tempo, dizer o quê? Eu tenho uma contribuição fantástica de que vocês vão necessitar, não agora, mas no final do século XX, que é o multiculturalismo. A noção de influência talvez dê uma visão muito passiva, né? Não há passividade aqui, não há influência. De maneira nenhuma, porque nós constituímos, que é um conceito que foi muito importante no desenvolvimento das minhas ideias, eu o desenvolvi em 1972, que é o conceito de entrelugar. Então, a nossa identidade literária, ela não é uma identidade simples, ela é uma identidade que trabalha a partir da noção de diferença. Então, esse entrelugar é para dizer exatamente que nossa literatura não é europeia nem pode ser vista só do ponto de vista europeu e não tão pouco procura uma originalidade que é mero exotismo, que é um nacionalismo exótico. É exatamente esse jogo diferencial que é o multiculturalismo, que é uma das forças mais importantes do pensamento pós-colonial europeu e norte-americano. Você vê, então, que é dessa maneira, por exemplo, que José de Alencar, que nem é um grande autor, na minha opinião, é um autor muito importante, mas não é tão notável quanto Machado de Assis, consegue um lugar. De híbrido. Porque se você vê Machado de Assis, você vai ver que há sempre essas estratégias. Não sei se valeria a pena falar um pouquinho sobre Machado nesse sentido. Machado trabalha um tema clássico também do século XIX, que é o problema do triângulo amoroso. Marido, esposa, amante. Agora, isso, basicamente, o que é? Flaubert, Madame Bovary, em termos universais. Em termos luso-brasileiros. Primo Basílio, de Hércia de Queiroz. E aí, então, numa visão eurocêntrica, surge Dom Casmurro que será visto como o quê? Ah, ele é, está escrevendo uma nova Bovary, está escrevendo um novo Primo Basílio. De maneira nenhuma. Não é. Ele, inteligentemente, abandona aquela narrativa realista, naturalista, de Madame Bovary e de Hércia de Queiroz, e escreve na primeira pessoa. É o marido que narra a infidelidade da esposa. Essa infidelidade, portanto, é passível de grande discussão. Qual é dessas infidelidades na sua obra? Porque eu tenho um privilégio aqui de estar não só com um grande crítico literário, mas com um grande romancista. E nos seus romances, justamente essa relação do hibridismo, e, sobretudo, a relação tensa entre memória e narrativa, é muito forte. Não há dúvida nenhuma que há uma relação estreita entre memória e narrativa, a não ser que você faça uma narrativa tão absurdamente abstrata, que você não tem a possibilidade de detematizar determinadas questões do cotidiano. Mas você não pode inventar comportamentos. Esses comportamentos que você trabalha, eles têm algo do seu próprio comportamento. Mas existe algo de mais importante ainda, e eu espero não ficar muito abstrato, mais importante no autobiográfico, a meu ver, que o próprio estilo é autobiográfico. Qual estilo? Por exemplo, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, que parece, por exemplo, em Vidas Secas, nada autobiográfico. No entanto, o estilo é autobiográfico. Por quê? Porque em Graciliano Ramos há uma compulsão, uma compulsão extraordinária. A ordem e a limpeza. Não é à toa que ele trabalhou nas redações dos melhores jornais cariocas, limpando, organizando aqueles textos muito mal escritos. Ele era um copydesk, como todos sabem. Quer dizer, então, existe uma compulsão nele a isso. Então, a frase em Graciliano Ramos, ela é nítida, clara, ela se entrega assim como um sol. Entende? Agora, você lê a seguinte, nítida, clara, etc. Você lê a terceira, nítida, clara, etc. Aí você chega ao final do parágrafo. Mas qual é o sentido desse parágrafo? Perdi. Você fica completamente perdido. Porque é ele, de um lado, essa pessoa que tem essa compulsão, a limpeza, a clareza, a coisa nítida, como João Cabral de Melo Neto, por outro lado, convive com um abismo. E se torna um revoltado, um membro do Partido Comunista, um prefeito da cidade em que ele é de Alagoas, não é? E, além do mais, preso pela ditadura, por Getúlio Vargas e sempre querendo uma sociedade melhor. A última pergunta é justamente sobre isso, sobre esse abismo que a literatura cria, né? Como a literatura não é um reflexo, mas como a literatura é produção, né? Exatamente. Eu acho, pessoalmente, que a literatura é o quê? A literatura é o farol do carro que ilumina a estrada por onde nós iremos passar, por onde a humanidade irá passar. Ela tem essa função, portanto, de esclarecer o caminho a ser percorrido. E se você, quer dizer, uma pessoa que esteja acostumada à leitura, aponhamos da literatura brasileira, nem falo de outras literaturas, da literatura brasileira, verá que, desde a carta de Pedro Vasco de Caminha, que nem é um documento literário estricto senso, mas é um documento onde há um desejo de desenhar uma nação. E, ao escrever a carta, Pedro Vasco de Caminha, como que desenha a nação? Através de uma metáfora muito simples, que é a metáfora da semente. Semen est verbum dei. E ele vai dizer para o rei, a principal semente que Nossa Majestade deve lançar nessa terra é a palavra de Deus. Você vê, ele está prenunciando toda a colonização jesuítica. É um farol que está iluminando. Equivocado ou não, não nos interessa. Interessa exatamente ver como funciona como uma espécie de farol, que depois será, obviamente, debatido por todos nós. Porque não se acredite que o mero fato de iluminar o caminho, nós iremos obrigatoriamente pelo bom caminho. Muito bom. Eu falei aqui com essa pessoa também iluminada, o professor Silviano Saulo de Santiago, que nos livros dele, Em Liberdade, Mil Rosas Roubadas, pratica essa ideia da literatura como um farol que ilumina. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu que te agradeço, muito mesmo. Foi um prazer. Queria só dizer, porque para você de casa, que eu agradeço muito a sua audiência. Também queria lembrar que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br barra entrevista. É só clicar e acompanhar. Obrigada, até logo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí